Olha só, uma mulher de 37 anos foi morta com pelo menos três tiros nessa madrugada no centro de Valparaíso. Viviane Santos. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava caminhando por uma rua perto do cemitério da cidade quando foi atingida por disparos na cabeça e no ombro. Ela morreu no local. Os autores do crime fugiram e ainda não foram encontrados. A polícia militar foi acionada e isolou a área. Não foram encontradas testemunhas para dar mais detalhes sobre a ação. Mas o pai da mulher disse à polícia que ela era usuária de crack e que estava recebendo ameaças de traficantes, já que tinha uma dívida com eles. Por isso, a polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas. O corpo de Áurea Ribeiro da Silva será enterrado hoje, às 5 horas da tarde, no cemitério municipal de Bento de Abreu. Viviane Santos, para o SBT Interior.